E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, mais um dia de instabilidade. Começa feio o tempo em todo o estado de São Paulo, chove no interior, lá pra cima pro noroeste e essa chuva vem descendo em direção ao centro do estado. E o litoral sofre a influência de uma alta pressão atmosférica, que joga na circulação dos ventos muitas nuvens, umidade e chuvas virão a qualquer momento do dia. Tem períodos de melhoria, algumas aberturas de vez em quando, mas não confiáveis, porque a tarde outra vez será tempo de chuva trovoada, raios e até ventos fortes em alguns momentos, isoladamente pelo litoral e podendo pegar com intensidade novamente a capital que tem sofrido bastante nos últimos dias. O interior também. Temperaturas de 27, 28 graus no litoral, mesmo assim clima abafado, na capital também, no interior 30 graus a 31 aproximadamente. Um abraço a todos.